Amigos, estamos de volta aqui com mais um vídeo, espero sinceramente que a câmera não capte o som aqui dos dois vizinhos que estão tocando a rocha e seresta nesse domingo de Páscoa, né? Estou gravando aqui em pleno domingo pascual à tarde, e foi o tempo que nós tivemos, né? Vamos aproveitar para gravar, mesmo com esses contratempos aí, e hoje eu quero falar de um item peculiar da coleção, né? Como quem me acompanha aqui sabe que eu tenho uma tara por colecionar jogos, né? O meu negócio não é colecionar, tem colecionador aí que quer colecionar console, o cara tem 500 consoles diferentes, 40 consoles diferentes. O meu negócio, na verdade, o meu memento é memento de jogo, então eu gosto de ter a lembrança ou ter o item daquele jogo ali na minha mão, né? Na minha coleção, na minha estante, ainda que muitas vezes eu não vá jogar como aconteceu aqui com esses jogos de PS3, PS4, estão esperando até hoje, né? Mas uma hora vai rolar, uma hora vai rolar, então eu tenho basicamente jogos que me marcaram, que eu gostei, ou jogos que eu gostaria de jogar, mas que eu ainda não tenho a máquina, mas que tenho a esperança de um dia conseguir, né? Não tenho uma tara tão grande por ter a máquina em si, porque eventualmente tudo isso vai poder ser emulado, né? Em uma hora. Então, eu vou jogando o que dá para jogar e fica aí acumulando o resto, né? Você diz, ah, isso é maluquice. Verdade, verdade. Qual o colecionador que não é maluco, né? Qual a coleção que não tem um tom de maluquice no seu meio, né? Mas quem me acompanha, voltando aqui, a linha, né? O TDAH, que a minha coleção basicamente é de itens originais, né? Eu prezo por ter itens originais desde a época do PS2, né? Inclusive, minha maior coleção aqui foi do PS2, que eu tive um PS2 bloqueado a vida toda, que só foi com o jogo original, né? Mas eu tenho alguns itens que são basicamente itens piratas, né? Como, por exemplo, o Trio Kill do PS1, o Magic Castle, que eu mandei um cara fazer, o cara fez a caixinha bonitinha aqui com o manual, com tudo. Tem vídeo dele aqui, já gravado. O DVD da Super Coleção ali, de 7 mil jogos de emulador do PS2, né? Que eu gravei em casa. Então, tem alguns itens aqui que são itens piratas, mas esse do Saturno aqui, Repros, né? Esse Panzer Dragoon, não dá nem pra ver aqui, tá dentro do saco, né? O Panzer Dragoon Saga, que é o meu sonho de consumo no Saturno jogar isso aqui. Esse RPG, que eu tenho Repros, né? Ele custa uma fortuna original hoje em dia, impossível de se conseguir o original funcional a um preço razoável, pagável para um assalariado, né? Ou para uma pessoa de bom senso. Então, eu tenho Repros. Tenho esses itens, mas geralmente são itens ou Repros, ou itens de jogos que não existe versão original, né? O Magic Castle só foi lançado digitalmente, o Trio Kill só foi liberado digitalmente também, muitos anos depois que o PS2 morreu. E emulador, bomba patch, é coisa que não existe, né? Oficial, de jeito nenhum. Então, é um item que não dá nem pra dizer que é não oficial, não deixa de ser pirata também. Mas tem alguns itens aqui meus que são declaradamente piratas e que são bem nostálgicos, que eu mantenho ainda na coleção aqui, empoeirados, detonados. Mas estão aqui, que foi os remanescentes, né? São os remanescentes dos meus discos prensados de PS1. Quem teve um PS1 aqui na época sabe que ele foi o console que popularizou a pirataria. O Super Nintendo, o Mega Drive, o NES, ele tinha pirataria, mas pirataria de cartucho é um negócio caro, né? Então, ainda era um negócio muito inacessível para o porvão. O PS1, com uma mídia de CD, permitiu que os pirateiros gravassem, né? Fizessem as cópias instantaneamente, quando saía do Japão, e lançasse a um custo bastante barato. Pra mim, não chegava a ser tão barato, porque eu nunca tive muita grana na adolescência, né? Então, eu ganhava, basicamente, 10 reais por mês, que o meu avô me dava. E aí, eu ia no centro da cidade, que no meu bairro não tinha, ia procurar as barraquinhas lá da Lapa, pra comprar jogos de PS1. Comprava, geralmente, um ou dois, né? Por isso que você vê aqui que não tem jogos de dois discos, né? O único que tem ali é o Chrono Cross. Mas, eu comprava jogo, basicamente, de um disco. Eu tinha pavor de dar pau, né? O Metal Gear também, graças a Deus, funciona até hoje. Tinha medo de dar pau. Então, eu evitava jogo com mais de um disco, porque seria o maior contratempo eu iria voltar lá pra trocar. E os caras não queriam trocar. Os caras daqui eram queixo duro. Diziam, não, o disco tá funcionando. É assim mesmo. E tal. Aí, eu tive no PS1 original, apenas o Resident Evil 1 Longbox, né? Com a caixa de papelão. Que um cara ofereceu na locadora, que eu frequentava uma vez. E eu convenci ele a trocar pelo 007 World is Not Enough, né? Que era o FPS, o Golden Eye, do PS1. Um joguinho bom, bacana também. Troquei ele, porque eu tinha acabado de zerar e tava novinho. Mais R$40,00 por esse disco. Os caras achavam na locadora que foi uma loucura na época, né? Mas eu tenho um disco original, ainda com a caixa grandona. Foi um negócio de louco. Guardei ele por muitos anos. O cara tava meio acabado, né? A caixa tava meio detonada. O CD arranhado, travava uns pontos. Mas eu achava o máximo. Acabei vendendo ele, anos depois, por R$80,00 no Mercado Livre, quando eu tava precisando de dinheiro. Achei que foi um negoção. Hoje, os caras pedem R$1.500, R$1.200,00 por uma Longbox toda destruída do PS1, né? Mas é assim mesmo. É a vida. Então, esses aqui são os remanescentes. São os que sobraram aqui. A maioria eu vendi. Tem o Saga Frontier 2 aqui, também, japonesa. Largada aqui no cantinho. Esses foram os que eu, na verdade, não consegui vender na época e não quis, né? Na verdade, o Saga Frontier 1 e 2, ninguém quis comprar. A maioria vendia pro cara da locadora, né? Que tinha aqui a locadora. Ele comprou alguns jogos meus. Vendi baratinho pra ele. Eu troquei. Mas esses aqui encalhou. O Saga Frontier americano, ele não tinha essa caixa, né? Ele tinha fundo. Eu tirei isso aqui pra caixa dele pousar em outro disco meu. Ficou só a capa da frente. Ele tinha a capa de trás, né? Deixa eu ver aqui como é. Então, eu vou mostrar pra vocês como é, caso você não tenha visto. Olha a qualidade, amigos. De um jogo prensado. Você tinha... Tem até o CLM aqui, ó. Games Imports Garantia. É um disco prensado, né? Que nem hoje. Os discos, ó. Que você acha nos Camelot, que é um CDR, um DVDR escrito normal, né? Que é o Resident Evil dublado que eu mesmo gravei. Era um negócio prensado, profissional, né? Ele dava pau também. Mas era mais difícil. Tinha uma apresentação melhor. As capas eram melhor impressas, né? Repare a qualidade de impressão dessa do Saga Frontier 1 aqui. Que é bastante legal. E a do disco também era muito boa. Tinha uma marca que era favorita da galera, que era a Players, né? Acho que eu não tenho nenhum da Players aqui. Mas os que eu tenho são bons. Bom, esse Vagrant Story, cara, esse Vagrant Story aqui pra mim é um disco que tem um valor muito grande, né? Porque eu não quis vender ele. Que era um dos meus jogos favoritos, né? Ele, o Metal Gear e o Breath of Fire. Eu zerei Vagrant Story três vezes seguidas aqui. Até minha memory card pifar, que é mais perdeu o save, né? Nesse disco, né? Repare aqui a impressão desse atrás já não é lá grande coisa. Não dá muito pra ler as letrinhas. Mas era um negócio apresentável, né? Não é que nem hoje que os caras vendem no saquinho a mídia de DVD-R lá. Não vinha manual, obviamente, né? Já tá até meio mofado aqui. Mas, ó, o disco, amigos, é bonitinho. O disco é prensado, bonitinho. Hoje em dia tem cara vendendo isso aqui no Mercado Livre como jogo original, né? Se você for um desavisado, tem lá anúncio no Mercado Livre de 30, 40 reais. Os caras que vendem, aí você fica na dúvida se o cara tá vendendo por inocência. Ele acredita que é original ou se é na má-fé mesmo, né? Querendo enganar alguém. É mais difícil alguém cair nessa. Esse Metal Gear também eu joguei a exaustão, né? O Vagrant Story Metal Gear era o que eu mais jogava no meu PS1, né? Zerei diversas vezes aqui. O Metal Gear também tinha os dois discos bonitinhos. Esses funcionam até hoje. O Metal Gear, o Vagrant, o Breath of Fire. Eita, pô. Funcionam bonitinhos até hoje. Estão meio surrados, mas funcionam. Então eu deixei guardado. Esse aqui, amigas, eu sempre quis ter o original. Nunca consegui o Breath of Fire 3. Foi o primeiro de RPG que eu joguei do começo ao fim, né? No console. E um dos primeiros jogos que eu peguei quando eu consegui o PS1. Que meu avô me deu de presente, né? O PS1. E só veio com um disco demo. Aí eu fui na locadora correndo pra comprar jogos. O cara da locadora me vendeu alguns que ele tinha. Esse foi um dos primeiros, né? Já que ninguém jogava RPG na locadora. E, cara, eu me apaixonei. Eu acho o Breath of Fire 1 um jogo lindo até hoje, né? Estou até jogando no PS Classic ali. Não lembro de muita coisa. Mas é um jogo graficamente bonito. Sistema de batalha bonito. Músicas bonitas. Massa. O melhor sistema de transformação de rio em dragão da série. Uma história sensacional. Então eu gosto muito. Eu não quis vender ele na época, né? Tá aqui, ó. Disco prensadinho. Bonitinho, né? Não havia marca de Playstation. Não havia nada. Mas você via que era pirata. Mas era um pirata de qualidade, né, amigos? Esses dois eram meus favoritos aqui. Esses três, né? Tinha outro que eu adoro também. Esse aqui eu consegui o original. O Jungle Book Hit Me Groove. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Tá atrás aqui do Metal Gear. Metal Gear. Metal Gear eu consegui só o do PC, né? Cadê, rapaz? O Jungle Book tá aqui. Tá aqui atrás. Deixa ele aqui, ó. Esse eu consegui o original. Tem uma diferençazinha, né? Porque aqui qual era o caso? Os caras deixavam, amigos, na banca, né? Na banca de Camelot. Então a impressão queimava, né? Você repara aqui. Tem uma diferença um pouco nítida aqui da impressão. Mas os caras faziam o possível, né? Tá até virado de cabeça pra baixo. Porque eu troquei a capa desse também pra substituir outro CD. Mas ele vem aqui, ó. Esse tá com a capa toda detonada. Esse eu joguei muito também. Funciona até hoje, né? É um jogo estilo Bustha Movie. Que é muito bom. Tem as musiquinhas. Os caras fizeram a trilha sonora de Mowgli. Né? Jungle Book. Já é excelente. No filme. Eles adicionaram nove músicas originais. Que tão no mesmo nível, véi. Músicas excelentes. É a última. Eu acho linda, cara. Gosto muito desse jogo. Né? Tem ele aqui. Consegui ele. É original. É um preço razoável anos atrás, né? Dei sorte. Mas os outros até hoje eu não consegui. O Metal Gear eu consegui do PC, né? Aí pra fechar, outro que sobrou aqui. O Chrono Cross. Esse Chrono Cross, na época ele não rodava no meu PS1. Né? O meu PS1 já tava meio surrado também. Eu não sei até hoje se o disco 1 tá bom. Ou se ele já veio com defeito, né? Tem o disco 1, o disco 2 e dois são iguais aqui. Um atrás do outro. Eu troquei essa capinha lá de trás pra frente. E na época eu fiquei frustrado. Porque eu comprei ele e chegava ali na praia. Quando ele chegava em Opassa Beach. Pra mudar pra outra dimensão. Pra outra realidade. O jogo travava, né? Aí eu fui trocar. A mulher cara de pau disse pra mim. Não, isso aqui foi testado e funciona. E o jovem Mancebo. Que eu tava ingênuo como sou até hoje. Voltei pra casa triste com essa porcaria na mão. E só fui jogar Chrono Cross mesmo. Anos depois na emulação. Né? Porque no meu PS1 eu não consegui passar de Opassa Beach. No comecinho do jogo. E o último. Esse aqui foi um dos últimos, né? Teve o Saga Frontier. O E2, né? O E1 já mostrei. O E2 eu peguei em japonês. Nessa mesma banquinha. A maioria foi nessa banquinha da lá. Não era nessa caixa, né? Botei esse aqui depois. Mas ele é até bonito. É um disco bonito. Eu tenho trauma com o Saga Frontier 1. Um dia eu vou contar aqui no canal ainda, né? Um dos jogos que mais me traumatizaram na vida. Apesar de ter muito fã. É um jogo que eu tenho trauma e desgosto até hoje. Mas eu comprei o 2, né? Porque eu tava barato. Era um disco só. Mas tava em japonês. Ele é meio tático. Impossível de jogar em japonês aqui. Não tinha como. Eu paquei logo no começo e larguei. Apesar de ser muito mais bonito. Ele é muito mais bonito que o primeiro, né? Tem um gráfico desenhado à mão. Muito top. E aí pra encerrar, o último que sobrou foi o Resident Evil 3 Nemesis. Que foi o último que eu comprei também. Esse aqui eu já comprei na escola que eu tava terminando ensino médio, né? Lá em 2001. Eu comprei no shoppingzinho que tinha na frente da escola. Que era uma loja que no começo ela vendia itens originais. Aí no final da vida já tava lenhada. Começou a botar um monte de pirataria lá. E ele me vendeu esse jogo. Eu lembro que eu comprei esse. E comprei o Legend of Le Gaia, né? Repare que a qualidade aqui já tava mais na fase do derrubado, né? A impressão aqui é prensado. Deixa eu ver se é prensado. Esse aqui eu nem sei se é prensado. Esse aqui eu acho que é adesivo em cima, né? Esse aqui eu acho que já é mais derrubado. Mas funciona também até hoje, né? Aí eu comprei. Já não tinha a parte de trás. A impressão já não era lá essas coisas. E eu comprei o Legend of Le Gaia junto com ele. E ele me vendeu o Legend of Le Gaia versão beta. Que parava ali na parte que... Poucas horas do começo. Quando você ia enfrentar o rival do cara que era o monge. Que era o de vermelho. Quando o cara ia se transformar, o jogo ficava a tela preta. Aí eu fui levar pra ele. Ele disse, não, o jogo termina aí mesmo. E mais uma vez o jovem, JC, Mancebo. Ingênuo. Que não merecia ser brasileiro. Deveria ter sido nascido um Lorde Inglês. Um lugar menos cheio de malandragem. Aí voltei pra casa com o disco. Mas o legal é que eu consegui empurrar pra alguém. Vendi pra alguém na época ainda. Ou eu dei fim. Eu quebrei. Não lembro, né? Quando eu me desfiz. Eu me desfiz de quase tudo. Eu tinha uma porrada de disco pirata, né? E esses aqui foram os que sobraram, amigo. Essa é a minha história aqui com os jogos prensados. De PS1. Tem ali uma porrada de jogo ali. De uma pilha ali nas minhas caixinhas. Deixa eu ver se eu viro aqui sem mostrar muita coisa, né? As caixinhas aqui de CD velho, né? Tem um monte desses cones aí. Desses caixinhas com discos gravados. Que eu gravei depois, né? Quando eu tinha gravador. Mas esses não vale nem a pena mostrar mais, né? E aí, conte aí. Você chegou a pegar essa época dos CDs prensados. Você pegou do PS2, né? O PS2 já tinha disco pirata com a qualidade mais inferior, né? E hoje em dia nem se fala mais derrubado ainda. Os caras dão num saquinho de geladinho. É, conte aí sua história. Como você tem ainda, você ainda guarda esses discos do PS1. Conte aí pra nós. E aí a gente se vê. Ou a gente se fala. Ou eu falo, né? Já que só eu falo aqui no próximo vídeo. Fique com Deus. Se cuide. E um abraço.